Música 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 Eu quero ouvir toda essa multidão aqui Bota a mão direita pra cima Pra receber a chuva de graça Que você ouça pra sua vida Isso, bota a mão pra cima Fecha os olhos e vamos Bem longe, mostrando esse refrão, tá? Eu quero ouvir vocês bem alto E com toda emoção em vocês Porque o que a gente serve com fé Que eu tava, né? Só precisa ter fé O segredo é só isso Então vamos lá, minha Chuva de graça Chuva de graça Chuva de graça Nesse lugar Bonito, pode ser melhor Chuva de graça Chuva de graça Chuva de graça Nesse lugar Sem o seu De nada Chuva de graça Chuva de graça Nesse lugar Se eu tô em flor Chuva de graça Nesse lugar De nada Tchau, tchau Amém